Os moradores de um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo, onde um avião caiu na sexta-feira, tentaram digerir a tragédia neste sábado. Enquanto isso, socorristas recuperavam de dentro da aeronave os 62 corpos das vítimas da tragédia. Horrível, horrível. Eu nunca vi um acidente tão grave, uma tragédia tão triste aqui em Vinhedo. Não podemos esquecer que aqui também existem moradores que estão assustados, psicologicamente estão abalados. O avião caiu no jardim de uma das dezenas de casas do residencial Recanto Florido, um condomínio situado em uma área distante do centro de Vinhedo, cidade de 76 mil habitantes. A aeronave devia pousar no aeroporto internacional de Guarulhos após a decolagem, duas horas antes, em Cascavel, no Paraná. Nós ficamos perdidos, perdidos. Aí nós começamos a ligar, né? Ligar para todo lado pedindo socorro. Foi de terror, foi de pânico, impotência de não conseguir fazer absolutamente nada para ajudar e simplesmente tentar salvar quem conseguia correr. Alguns moradores cederam o jardim de suas casas para o trabalho de bombeiros, policiais e legistas. Vários também colaboraram oferecendo algum insumo, bebidas ou algo para comer. O avião caiu de barriga, mas com a velocidade e a força do impacto ficou achatado, com os passageiros presos nas ferragens, muitos carbonizados pela explosão que se seguiu à queda. O avião caiu de barriga, mas com os se seguindo. Obrigado.